Apostei com fé em nosso amor Cegamente louco e seduto Em todo momento acreditei Nem jamais pensei em outro amor Se acaso você não acreditar Meu amor Faço qualquer coisa pra te convencer Meu amor Tudo que mais quero é poder ficar com você E quando a gente se deseja Traz felicidade no olhar Sem contar que o meu coração Só festeja ao ver você chegar Te amo E não vou Te deixar O nosso amor É te invejar Te amo Te amo Te amo E não vou Te deixar O nosso amor É te se invejar Te amo 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 Apostei com fé em nosso amor Te amo 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 O nosso amor é de se invejar